Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nesses programas em que nós estamos falando sobre a misericórdia, o perdão, falávamos nos programas passados daquelas frases que sintetizam aquilo que é a pregação da misericórdia na vida dos papas, sobretudo do Papa Francisco, que sempre ao falar de misericórdia, ele relaciona algo de fundamental e algo de concreto na vida de cada um de nós. E relacionar a misericórdia com a vida concreta é também relacionar a misericórdia com a Eucaristia. Nós estamos vivendo esta semana já com saudade daquilo que foi o Congresso Eucarístico Nacional. na semana passada, quando nós iniciávamos esse grande momento na vida da Igreja. O Congresso Eucarístico Nacional, que portanto foi preparado com muito carinho desde quando foi anunciado, em 2010, no final da última celebração do 16º Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado em Brasília. E ali então foi anunciado, naquele momento, de que a 17ª edição do Congresso Eucarístico Nacional seria realizado na cidade de Belém. Dom Alberto, nosso arcebispo, estava ali presente e ele mesmo, portanto, falou com aquela frase tirada do Evangelho de Lucas, quando os pastores eram convidados a ir a Belém para ali ver o que havia acontecido. E, portanto, relacionando já aquilo que é a cidade de Belém com o nascimento do Salvador e o próprio nome, o próprio significado do nome ou da palavra Belém, que vem do hebraico Bet Lehena, que significa Casa do Pão. E a partir dali, então, nós começamos uma série de reuniões e preparações para o Congresso Eucarístico Nacional, quando ainda nem se esperava muito do sentido da própria cidade, mas já se pensava como a Igreja poderia, então, viver de uma forma marcante esses 400 anos de evangelização, esses 400 anos em que o Evangelho chega aqui em nossas terras amazônicas. E, portanto, foram esses anos de preparação, sobretudo com a elaboração do texto base, no qual nós tivemos a oportunidade de poder falar sobre o texto base, de poder comentá-lo, refleti-lo. E o Brasil inteiro também refletiu o texto base do Congresso Eucarístico Nacional, fazendo o percurso, a ideia muito interessante de nós fazermos um percurso quase que geográfico e, ao mesmo tempo, teológico e espiritual para se entender a temática do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Ou seja, começando e partindo de Jerusalém, de onde nasce, portanto, a Eucaristia, depois fazendo uma reflexão sobre a própria cidade de Belém, a cidade de Emmaus, onde, ali, então, nós percebemos o acontecimento no qual, então, nós inspiramos a elaboração do lema do Congresso Eucarístico. E eles o reconheceram no Partir o Pão. Portanto, foi um percurso realmente geográfico e espiritual, no qual o texto base do Congresso Eucarístico Nacional nos ajudou a refletir. E, a partir daí, portanto, nós vivemos esse tempo do Congresso Eucarístico Nacional, relacionando também as nossas regiões episcopais, cada uma refletindo sobre um tema específico no qual faz parte e é presente a nossa própria vida. A região São Vicente ficou responsável de poder refletir sobre o tema da caridade. A região São João Batista, que ficou responsável de poder falar sobre o anúncio. A região Menino Deus ficou responsável de refletir sobre a catequese, ou seja, a realidade da infância nos primeiros sacramentos, a iniciação cristã. Depois, a região Santa Cruz, que ficou responsável de refletir sobre o tema do sofrimento. A região Santa Maria Goretti, que ficou responsável de poder refletir sobre o tema da juventude. E também refletimos sobre o tema de Maria, Maria Mulher Eucarística. E assim, portanto, nós e a região Santana, a temática da família. Vejam, portanto, que todas essas regiões falavam sobre família, anúncio, catequese, caridade, e, portanto, tudo relacionado realmente à nossa própria vida. E vivemos esses momentos. Cada paróquia, cada região ficou responsável de poder preparar, sobretudo dentro do desenvolvimento da programação do Congresso Seucarístico Nacional, as temáticas nas jornadas pastorais que foram realizadas no dia 17 de agosto. Cada região, contemporaneamente, então, realizou uma jornada pastoral, refletindo sobre o seu tema específico. E dessa forma, então, nós vivemos esse grande momento de comunhão e de fraternidade até mesmo, porque todas as paróquias se envolveram para o desenvolvimento e a realização do 17º Congresso Seucarístico Nacional, juntamente com as comissões também que foram organizadas, e cada uma que trabalhou de uma forma zelosa e realmente de grande profissionalidade, para que o Congresso Seucarístico Nacional pudesse, então, ser aquilo que ele foi na nossa cidade de Belém. Portanto, uma marca, nesses 400 anos de evangelização, usando a própria expressão de Dom Alberto, foi o presente da Igreja de Belém para a cidade de Belém, para o nosso Estado, nesses 400 anos que marcam a fundação da própria cidade de Belém, e os 400 anos em que o Evangelho chega até aqui em nossas terras. Portanto, isso significa dizer, sobretudo, meus irmãos e irmãs, também contemplar a missionariedade da nossa região amazônica. Foi também um tema muito refletido ao longo desse Congresso Eucarístico Nacional, onde nós no tema refletimos a Eucaristia e partilha na Amazônia missionária, e nós vimos e mostramos para o Brasil que a Amazônia foi fruto das missões da Igreja, portanto, que veio até a Amazônia, por meio das ordens que aqui chegaram, aqui evangelizaram, aqui catequizaram, e que agora, nessa dimensão missionária que nós também vivemos, nós somos capazes de poder dizer também e de poder ser missionários para o nosso Brasil. Como mostrar para o Brasil, como nós mostramos para o Brasil, uma igreja viva, uma igreja atuante, na qual, com as dificuldades que existem, tanto do ponto de vista geográfico, ou até mesmo, quem sabe, do ponto de vista climático, mas não perdemos o vigor, não perdemos a força que faz com que nós possamos dizer realmente o que o Evangelho significa na vida de cada um de nós. Isso nós podemos ver, por exemplo, na participação do nosso povo, a participação de você também no Congresso Eucarístico Nacional, quando nas missas lá no estádio do Mangueirão, como também nas jornadas pastorais, na participação do café teológico e de tudo aquilo que realmente o Congresso Eucarístico Nacional nos proporcionou, nós percebemos a participação do nosso povo, a alegria do nosso povo em ter abraçado a causa realmente do Congresso Eucarístico Nacional e realizar aquilo que realmente nós conseguimos realizar. mostrar para o Brasil que a Amazônia, portanto, ela é missionária e que a Eucaristia para nós foi sempre e é sempre o fundamento de tudo aquilo que nós somos na nossa essência e na identidade cristã. ou seja, é a Eucaristia para nós, essa grande escola onde nós podemos aprender o que significa olhar para o outro na sua profundidade, na sua essência e reconhecê-lo naquilo que muitas vezes nem aparentam ser. porque olhar para a Eucaristia, na aparência do pão e do vinho, que depois de transsubstanciados se tornam o corpo e o sangue de Jesus, então significa dizer que olhar para a Eucaristia e exercitar a nossa vida de fé é também aprender na própria Eucaristia o que é olhar para o irmão e no irmão você reconhecer a imagem e semelhança de Deus, você reconhecer a presença de Deus e, portanto, a Eucaristia para nós é realmente uma grande escola. Escola que também nos impulsiona a poder falar dela. As nossas comunidades aqui na Amazônia, nas dificuldades geográficas, por exemplo, as grandes extensões das nossas dioceses, das nossas prelazias, onde a Eucaristia muitas vezes é celebrada mensalmente, semestralmente, bimestralmente em algumas comunidades católicas cristãs porque também nossa carência de sacerdotes em determinadas realidades amazônicas não permitem de poder chegar constantemente a determinadas realidades geográficas, determinadas comunidades que muitas vezes vêm e celebram a Eucaristia somente em períodos distantes um do outro. E aqui, então, o grande desafio de podermos chamar a atenção, como nós realmente mostramos para o Brasil, dessa igreja que, apesar das dificuldades, mas ela se mantém realmente viva. E a partir daí, então, nessa realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional, nós também tivemos o grande exemplo, a grande experiência de poder receber o Brasil inteiro, a Amazônia, a cidade de Belém, a arquidiocesa de Belém, que se tornou essa capital eucarística. Como muitos bispos, em alguns artigos que escreveram sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional, a própria presença dos bispos aqui em nossa cidade de Belém, na arquidiocesa de Belém, e também na nossa região metropolitana, a presença dos bispos foi de fundamental importância para todos nós. A proposta de Dom Alberto de que os bispos também pudessem participar do dia a dia de nossas paróquias. Muitos de nossos bispos ficaram hospedados em nossas casas, muitos de nossos bispos ficaram hospedados em nossas paróquias. E, portanto, isso realmente foi de uma grande experiência para a paróquia, que acolheu o bispo, como também o bispo que, ao olhar aquela realidade paroquial, ele pôde perceber realmente como a igreja, como uma paróquia, ela vive aqui na arquidiocesa de Belém, aqui na Amazônia. Nós iremos continuar falando sobre as experiências e o que foi o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o desenvolvimento e a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Esse evento de grande importância para a vida da igreja em nossa Amazônia, em nosso estado do Pará, na Arquidiocese de Belém. E depois de termos refletido sobre a misericórdia e o perdão, onde aprendemos a misericórdia e o perdão, a partir da Eucaristia, poder agora falar sobre o que o Congresso Eucarístico Nacional nos ensina, o que diz respeito a como nós podemos olhar a Eucaristia hoje. No desenvolvimento do 17º Congresso Eucarístico Nacional, como eu falava no bloco passado, então nós tivemos algumas realidades que chamaram muita atenção, até mesmo para todos aqueles que vieram de outras regiões do Brasil. A impressão foi muito positiva em algumas iniciativas que o Congresso Eucarístico Nacional ele pôde mostrar e pôde realmente nos fazer viver. Um deles, como eu falava antes, era justamente a hospedagem dos bispos nas paróquias, muitos bispos, portanto, foram recebidos nas nossas paróquias da Arquidiocese de Belém e isso possibilitou, portanto, aos nossos bispos de poderem entrar em contato com a realidade da nossa Igreja. Nós também tivemos a oportunidade de receber todos os bispos aqui na nossa Arquidiocese de Belém. foram mais de 150 bispos que aqui estiveram, cardeais também estiveram presentes, o legado pontifício, Dom Cláudio Hummes, que durante todo o Congresso Eucarístico Nacional se referia ao Papa Francisco como aquele que realmente tem uma atenção especial para a Amazônia. na carta belíssima que ele nos deu, onde o Papa Francisco nos falava sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional e também daquilo que o próprio Papa Francisco pediu para que o cardeal Cláudio Hummes pudesse, então, dizer para todos nós. Tudo foi realmente algo que nos fez entender a grande atenção do Papa Francisco no que diz respeito à Amazônia. As homilias e durante todas as celebrações principais do nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional presididas pelo cardeal Hummes sempre se voltavam para a figura da Amazônia. Até mesmo nós nos sentimos privilegiados no que diz respeito à própria descrição minuciosa daquilo que é o impacto da evangelização e aquilo que significa a própria Amazônia no olhar da Igreja, da Igreja do ponto de vista universal, a partir das próprias impressões e da atenção do Papa Francisco. Aquilo que o próprio cardeal Hummes, ele nos falava sobre as suas impressões, ele que é o presidente da Comissão para a Amazônia, que foi formada pela CNBB, justamente para poder, nesta comissão, dar uma atenção realmente bem especial e pastoral à realidade da Igreja na Amazônia por meio da nossa Igreja no Brasil. Ele que, portanto, é o presidente e percorre as diversas regiões, então, da nossa Amazônia, as impressões dos contrastes e das riquezas pastorais, das riquezas humanas que existem também na região amazônica, apesar da diversidade e dos grandes desafios também que nós encontramos. E tudo isso ele sintetizou em cada palavra, em cada gesto que ele dizia para todos nós. Depois, uma das outras impressões que nós tivemos bonitas do 17º Congresso Eucarístico Nacional foi a primeira Eucaristia das nossas crianças, as paróquias da Arquidiocese de Belém, que nos proporcionaram a vinda, portanto, de crianças, formaram turmas de catequese próprias para, justamente, o 17º Congresso Eucarístico Nacional, nossa paróquia, por exemplo, de Santa Rita, de onde eu sou paroco, ali nós escolhemos uma comunidade, a comunidade Santo Agostinho, para podermos, então, formar essas crianças. E, ao longo de dois anos, uma equipe de quatro, cinco catequistas e de toda a representação dos nossos grupos pastorais e movimentos se organizaram para poderem, então, ajudar essas crianças para que elas pudessem viver um momento bonito como, de fato, viveram. Então, oferecer uma celebração no estádio do Mangueirão, com uma participação expressiva, foram mais de 1.500 crianças que, naquele dia, receberam Jesus pela primeira vez. E o que é interessante é que, por exemplo, muitos, ou quem sabe, até você que está me assistindo agora, quem sabe, muitos de vocês, ou alguns de vocês, foram também frutos da edição do Congresso Eucarístico Nacional em 1953, realizado aqui em Belém. Na nossa paróquia, por exemplo, nós temos o Diácono Nazareno, Diácono Nazareno, que foi, justamente, uma das tantas crianças que, no Congresso Eucarístico de 1953, receberam a primeira Eucaristia, receberam a Eucaristia pela primeira vez. E, tanto que, no domingo do encerramento do Congresso Eucarístico Nacional, dia 21 de agosto, nós, na missa pela manhã, presidida pelo Bispo Dom Bernardo, então, nós recebíamos, nós acolhíamos as crianças que vieram, que fizeram a Eucaristia, receberam Jesus pela primeira vez na Eucaristia, no estádio do Mangueirão. E, ali, também, nós chamamos o Diácono Nazareno para poder, então, ver as duas gerações dos quais o Congresso Eucarístico Nacional marcou a vida. Então, foi um momento, realmente, para nós, muito bonito, onde nós podemos perceber, então, até mesmo, na vida dessas mais de 1.500 crianças, como o Congresso Eucarístico Nacional irá marcar essas crianças para o resto de suas vidas. E, além da primeira Eucaristia das crianças, também o encontro com a juventude. Uma expressão bonita da juventude que nós encontramos no estádio do Mangueirão, missa presidida pelo Cardeal Homes, legado pontifício, que falava, na homilia da Santa Missa, sobretudo, daquilo que era o próprio desejo e as palavras do Papa Francisco aos jovens, ou seja, de que os jovens devem sempre sentir no seu coração de que a misericórdia de Deus é infinita e que nós sempre devemos ser aquilo que nós somos e nunca termos medo da misericórdia de Deus, porque Deus sempre está disposto a nos acolher de braços abertos. Depois da experiência de Cracóvia, da jornada mundial da juventude, ele, portanto, trazia ao jovem essa grande mensagem da misericórdia do Senhor. E a expressão da juventude de várias partes, tanto da nossa arquidiocese, mas de outras dioceses também, no nosso regional Norte II, realmente fizeram dessa grande celebração, um bonito encontro da juventude com a Igreja no 17º Congresso Eucarístico Nacional. Isso tudo, meus irmãos e irmãs, falava sempre, realmente, daquilo que foram esses grandes momentos do 17º Congresso Eucarístico Nacional aqui, e nossa Arquidiocese de Belém. Dentre as várias atividades que nós tivemos também, muitas pessoas que aqui vieram e que puderam entender, puderam conhecer a nossa realidade amazônica, conhecer a cidade de Belém, ficaram muito impressionadas com aquilo que Belém também pode oferecer para o Brasil, para o mundo, como também na própria pastoral, na própria vida e dinâmica da Igreja, como é que a Igreja de Belém, a Igreja na Amazônia, ela vive da Eucaristia e vive da Igreja. Uma das impressões que algumas pessoas puderam me colocar, por exemplo, quando perguntava a cada uma delas, é justamente esse espírito festivo da nossa realidade aqui na Amazônia. Ou seja, todas as celebrações, como todas as iniciativas que nós vivemos, sempre mostravam um caráter festivo, não só de nós, como arquidiocese, que oferecíamos e sediávamos o 17º Congresso Eucarístico Nacional, como também a alegria das próprias pessoas, ou seja, na acolhida, por exemplo, as famílias que nas diversas paróquias de nossa arquidiocese acolheram pessoas que vieram de outras regiões do nosso Brasil. E aquilo que é comum nas impressões primeiras que as pessoas sempre nos davam, porque de respeito a isso, era justamente o fato dessa expressão da alegria, da festa. É um povo festivo, alguém me falava, parece que tudo realmente é festa. E por isso, então, nós nos alegrávamos com essa impressão, porque confirma mais ainda que a alegria é uma identidade, uma expressão realmente do ser cristão. É uma expressão da identidade do ser cristão. E, portanto, a alegria, como diz o próprio Paulo Francisco na encíclica, a alegria do Evangelho, que ele escreve justamente sobre o que o Evangelho deve proporcionar para a vida de um cristão, mais do que nunca, a alegria, portanto, é a expressão de quem tem Deus e vive uma experiência profunda no seu coração e na sua vida. Portanto, a acolhida que nós fizemos, as nossas famílias fizeram, aos congressistas, aqueles que se inscreveram, realmente deixou uma marca muito interessante na vida de todas as pessoas que fizeram a experiência de serem acolhidas pelas nossas famílias no 17º Congresso Eucarístico Nacional. Depois, naquilo que diz respeito ao desenvolvimento da programação do 17º Congresso Eucarístico Nacional, foram realmente as jornadas pastorais. As jornadas pastorais contemporaneamente vividas naquele tempo do Congresso fizeram com que aquilo que os bispos, por exemplo, que foram à nossa região São Vicente e falaram e tiveram a impressão como foi bonita a iniciativa do Congresso de poder envolver toda a arquidiocese contemporaneamente. Ou seja, várias expressões, várias regiões, portanto, ao mesmo tempo, realizavam o 17º Congresso Eucarístico Nacional nas jornadas pastorais. Cada uma refletindo sobre o seu tema. Isso fez, então, com que nós pudéssemos envolver realmente toda a cidade contemporaneamente, toda a região metropolitana de Belém. E tudo isso, então, foi coroado com o último dia do Congresso Eucarístico Nacional, justamente quando, na Basílica Santuária de Nazaré, nós realizávamos, então, a missa de encerramento do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Segundo os meios de comunicações, foram quase 500 mil pessoas, ou mais de 500 mil pessoas, que participaram daquela procissão que saiu logo após a celebração da Eucaristia, naquele carro andou muito bonito, que levava Jesus Eucarístico, e fazendo o mesmo percurso da transladação do Sírio de Nazaré. E isso nos fez experimentar mais ainda já aquela preparação, daqui a pouco nós iremos viver também o Sírio de Nazaré. E aqueles passos com os bispos, os sacerdotes e todos os fiéis que participaram daquela precessão eucarística, realmente puderam ver a força da Igreja presente aqui na nossa região amazônica. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós tivemos o Congresso Eucarístico Nacional, foi realmente um evento que não deve ficar somente agora na lembrança do passado, mas o desafio para nós agora, como Arquidiocese de Belém, é transformar o Congresso Eucarístico Nacional em uma motivação ainda maior para vivermos toda a nossa vida pastoral e de fé e nossa Arquidiocese de Belém, olhando para a Eucaristia como centro da nossa jornada, sendo a nossa espiritualidade o centro da nossa vida de fé. Vamos pedir ao Senhor que possa abençoar a todos nós e assim então, que esse 17º Congresso Eucarístico Nacional continue agora também no dia a dia, no coração e na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.